Fala pessoal, GM Evandro aqui e estamos de volta para mais um episódio da série O Desafio de 800x2500 de rating no Lichess.org Pessoal, antes de começar aqui eu queria agradecer todos os comentários de vocês No último episódio do desafio, que teve uma galera mesmo que deu a sugestão ali De começar a fazer partidas de 10 minutos, que fica melhor para explicar as ideias Para eu passar o conhecimento para vocês e eu concordo mesmo Com 10 minutos de uma partida eu consigo explicar bem melhor aqui para vocês E eu quero começar uma série jogando esse tipo de partida Partidas de 10 minutos explicando para vocês ali com mais profundidade Sem essa loucura que acontece nos apuros de tempo nessas partidas com ritmo menor Mas eu pensei em terminar o desafio, a gente começou o desafio no Lichess Sempre jogando partidas de 5 minutos aqui Eu pensei em até o final os 2.500 de rating jogando as partidas de 5 minutos Mas eu posso sim paralelo começar uma nova série Que aí seria essa série com partidas de 10 minutos O que vocês acham dessa ideia de começar essa série em paralelo? E eu quero te pedir uma outra sugestão também Qual nome colocar nessa série? Eu comecei a pensar aqui, não consegui chegar o nome Mas eu quero começar a fazer essa série em paralelo aqui também Que eu acho que vai ser muito legal Especialmente para quem está querendo aprender mais sobre o jogo Mas é isso aí então pessoal Deixem nos comentários, eu quero saber as suas ideias E bora lá começar o episódio de hoje Eu já vou colocar aqui na nossa tela aqui com o tabuleiro Hoje que é o episódio 83 do desafio E o nosso rating agora é de 2.253 Falta aí um pouco menos de 250 pontos de rating Então para bater aí a nossa meta dos 2.500 Então vamos começar aqui, já vou colocar para jogar Então partidas de 5 minutos E eu vou explicando aqui para vocês Tudo que eu vou pensando durante as partidas Eu vou jogar peão-dama Faz tempo eu acho que eu não jogo peão-dama E aqui meu adversário jogou F5 Ele quer jogar uma defesa holandesa Tem uma variante que eu acho bem interessante Contra esse F5 direto Que é jogar cavalo C3 para fazer E4 E aí quando ele faz cavalo F6 Jogar com bispo G5 Eu quero trocar e jogar E4 Só que agora ele jogou esse D5 que impede Só que essa casa E5 pode ficar fraca em algumas posições Só que agora eu vou jogar um pouquinho diferente Vou jogar tomando mesmo em F6 Dobrando aqui os peões na coluna F E agora eu faço C3 Eu quero jogar com bispo D3 e dama F3 Para pressionar F5 Isso se ele tivesse jogado com C6 Agora ele está jogando a linha que é boa Que ele vai jogar com dama D7, cavalo C6 e rock grande E aí contra isso essa ideia de jogar dama F3 já não funciona tão bem Então eu vou jogar cavalo de G2 para rocar E aqui eu estou esperando que ele jogue com cavalo C6 Que ele tem umas manobras com cavalo E7, cavalo C8, cavalo D6 Eu vou jogar A3 para impedir dessa com o cavalo B4 E eu posso preparar B4 um dia Como ele vai rocar grande Vai surgir uma posição com rocks em alas opostas Tanto que ele já jogou aqui o G5 Eu vou rocar E aí eu tenho um plano aqui Que é jogar com cavalo A4, cavalo C5 E tentar fazer C4 Só que para isso, para eu não levar nenhum golpe Porque se eu jogar cavalo A4 direto Esse cavalo ele vai ficar no ar Ele vai ter um cavalo por D4 Eu vou jogar primeiro B3 E a minha ideia é essa Cavalo A4 Para jogar C4 E aí enquanto ele está avançando aqui na ala do rei Ele está querendo me dar mate Ele vai tentar abrir a posição de alguma forma Eu vou aproveitar para contra-atacar no centro Então eu já vou jogar C4 aqui A melhor maneira de você enfrentar um ataque na ala É contra-atacando no centro Porque agora Olha só Ele está querendo jogar um H3 Algo assim Mas agora meu cavalo está defendido O que ele está querendo fazer aqui? Espera aí Deixa eu entender aqui Bom, acho que ele esqueceu Que minha dama defende Se eu tomar de cavalo Eu toco em E6 Só que ele pode pensar em um C5 um dia Tomar de peão aqui mesmo O cavalo está defendido Eu acho que ele esqueceu disso Simplesmente esqueceu disso Bom, de qualquer forma Eu tenho que tomar uns cuidados aqui Que ele está vindo com F3 Que ele está vindo com F3 H3 Eu tenho umas ideias Eu vou jogar D5 Eu quero trazer o meu cavalo para D4 E se ele jogar bispo G4 Eu faço F3 Vou jogar F3 Não tenho que me preocupar com o check aqui Por enquanto E aí eu vou jogar cavalo D4 agora Que eu ameaço bispo F5 E ameaça entrar em E6 Bom, agora eu estou com uma peça a mais E estabilizei bem aqui a posição também Vou jogar um torre B1 Que eu ameaço cavalo C6 check Ele deve jogar um rei A8 Alguma coisa assim Para impedir cavalo C6 E, bom Às vezes eu posso pensar em consolidar aqui Eu tenho ideias como bispo F5 Algumas posições Cavalo E6 Bom, eu vou jogar cavalo E6 Porque eu toco aqui na torre de D8 E eu começo a ter algumas ameaças Como um torre toma B7 Porque quando ele jogar rei por B7 Eu tenho um cavalo C5 check duplo Eu tenho os dois cavalos para dar o check em C5 Então aqui talvez seja o único Para não perder rápido Ele jogar a torre B8 Ele jogou a torre E8 Porque se eu jogar a torre por B7 Ele quer jogar Torre por E6 Se eu jogar cavalo C5 Ele vai Ele pode trocar Bom, vou jogar cavalo C5 Não mais que ele troque Depois eu tomo com o cavalo E volto atacando B7 Vai tentar um dama E7 Um dama D6 Agora E aí eu acho que eu posso Bom, ele abandonou aqui É, tá bem perdida a posição, né? E acabaram os truques, né? Vai cair mais um peão Essa é uma linha muito interessante jogar, tá? É, como eu disse aqui Jogando com D4 E cavalo C3 Contra o F5 direto Então, ó O plano é jogar E4 E aí ele tenta impedir E eu faço bispo G5 Novamente Eu quero tomar e jogar E4 Aí quando ele joga D5 Eu jogo tomando mesmo em F6 E aí Ele tem um par de bispos Só que ele tá com os pinhões dobrados aqui Isso aqui acaba causando um desconforto aqui nas peças dele, né? E aí essa aqui é a disposição de peças que eu quero usar Se ele jogar, por exemplo, com C6 ali Se ao invés de bispo E6, por exemplo Ele jogasse com C6 e bispo D6 A minha ideia seria jogar bispo D3 e dama F3 Pra pressionar F5 Mas ele jogou aqui a melhor forma mesmo Que é assim, bispo E6 dama D7 E aí essa aqui é a disposição de peças das brancas, né? E lembrar desse plano aqui que eu fiz Que é um plano muito importante De jogar B3, cavalo A4 e C4 Porque ele vai vir com ataque na ala do rei Então se eu jogar, por exemplo, com B4 É... Vai virar uma loucura aqui Porque ele vai vir na ala do rei E eu vou vir na ala da dama Quem chegar primeiro, né? Com o ataque vai conseguir vencer Mas quando eu vou atacar o centro Aí é complicado pra ele É a melhor forma de enfrentar esse ataque mesmo, né? Que agora o meu centro ele começa a andar E abriu a coluna A posição ficou bem interessante Só que aqui ele me deu uma peça, né? Mas eu acho que aqui ele já tem problemas Pra resolver, né? Aqui o branco já... Já tava com vantagem já Então se você não sabe como jogar contra o holandesa Fica aí uma... Uma ideia É uma ideia que eu acho bem interessante, tá? Vamos pra próxima partida aqui então Agora eu tô de pretas Meu adversário tem ali 2.323 de rating Vamos jogar aqui a nossa Siciliana Dragão acelerada Vamos lá Cavalo c6 Bispo g7 Vamos ver qual variante que ele vai escolher Bom, ele puxou o cavalo ali pra b3 Ele vai querer jogar com bispo e2, né? E ele quer impedir aqui o meu d5 É... Eu vou jogar aqui a5 Que ameacei a4 Ele vai ter que jogar a4 E a ideia é ganhar a casa b4 Pro meu cavalo Essa é uma ideia bem típica na Dragão E eu faço isso porque eu quero jogar o d5 direto Você já deve ter visto em muitas posições Que o preto ele tenta jogar o d5 direto Na Siciliana Dragão E agora cavalo e4 Toma, toma Acho que tá bom Cavalo e4 E agora tá caindo o peão de e5 Assim, é um final que pode ser às vezes um pouco perigoso Mas... Mas aqui eu tô tocando imediatamente, né? Nesse peão Se ele trocar as damas, torre toma E aí tá c2 e e5 atacado Então não é tão simples assim pra ele Fazer um lance aqui Bom, agora aqui É... Eu posso pensar em tomar o peão lá, né? D1 Torre d1 Cavalo c2 Torre c1 Cavalo b4 Vou ficar um pouco atrasado no desenvolvimento sem entrar nisso, né? Mas acho que tá... Tudo bem Grave tomar de bispo, né? Bom, agora... Esse bispo e6 Tá vindo com cavalo c5 A ideia dele é cavalo c5, inclusive Vou jogar bispo f5 aqui, então Quero jogar com b6 e colocar as torres nas colunas, né? Ele pode jogar um x4 aqui É uma ideia Acabei subestimando um pouquinho esse lance Esse g4, bispo e6 Cavalo c5 Bispo c4 Hum... Ele tem esse g4 G4 é uma ideia... Interessante aqui Ele jogou g4 Eu posso jogar bispo d7 também Pra responder cavalo c5 com bispo c6 Hum... Queria jogar esse tipo de posição aqui Bom, eu vou jogar bispo e6 Cavalo c5 agora Tem a opção de bispo d5 E aí se torre é 1 Torre c8 Ah, eu vou jogar esse bispo d5 agora C3 Vamos lá, né? Cavalo d3 Bom, meu pinhão de d3 Ele pode ser bom Como pode ser ruim também Ele pode ser um pinhão passado forte Como pode ser também uma debilidade, né? Agora aqui eu precisava de um lance Pra abrir a posição só Um lance f6 Talvez Se c4, bispo c6 Vamos lá, né? F6 Eu tenho que abrir esse bispo Agora aqui Bispo toma Me acei bispo por c3 Esse lance dele Não foi nada legal, né? 2 c8 Ele ainda não pode Do c8 ele ainda não pode jogar c4, né? Agora ele tá querendo jogar c4 Eu posso pensar em e5 E4 Vou jogar e5 pra fazer e4 C4 Penduramos um pinhão aqui Mas ainda assim não é claro, né? Vou jogar bispo c6 Aqui bispo a5 Bispo g5 A torre dele tá um pouco Esquisita aqui, né? E eu tenho tempo agora De jogar e4 E ideias de e3 Já Ele jogou esse que é bom, né? Aparentemente é bom esse E eu vou dobrar agora Jogar Jogar torre f7 Com ideias de torre f8 Precisava chegar com e3 A tempo, né? O problema é que agora Tô vendo esse b5 já Se eu jogar esse Talvez bispo b3, né? Se bem que eu não ameacei nada Com esse lance, né? No final das contas Não ameaça nada Que a minha ideia seria Jogar bispo e6, né? Coordenar aqui de novo É Se eu tomar Ele joga c5, né? Se eu jogar bispo e6 Se torre e1 Eu tô tendo torre f4 Porque eu toco em g4 Bom, a posição tá Bem, bem confusa aqui Chantos pros dois lados, né? A minha ideia era esse Torre f4 Eu tô tomando aqui E agora Ele tá ameaçando bispo e3 Ok, eu vou jogar bispo f6 Se bispo e3 A minha ideia é torre f3 Toquei aqui no peão de h3 Bom, tem que dar uma acelerada agora Que eu tô pior no tempo, né? Jogar aqui um bispo c3 Não sei se eu vou poder tomar esse peão Porque ele puxa o bispo pra a2 Bom, tomar aqui em c4 Agora eu tô f7 Bom, tá Perigoso aqui, né? Jogar h5 Esse lance Tem cara de ter sido muito ruim A minha ideia é que É Vamos lá Agora Preciso coordenar minhas peças Jogar esse Dispo b3 Não Opa Cheque agora É Ai Que pendurada Que pendurada Ainda bem que ele não viu Que coisa horrível que tá essa partida Jogar esse Agora ele viu ali Opa Cheque Cheque E Jogar esse Assim Que coisa horrível essa partida Nossa Nossa Que partida feia No apuro aqui Mas enfim Ganhamos De alguma forma aqui Conseguimos ganhar essa partida E Vamos dar uma olhada O que aconteceu aqui É Bom No apuro de tempo Acontecem coisas Realmente incríveis Né? Vamos ver aqui Ceciliana Dragão É Um plano importante Aqui pessoal Nessa variante Com o Bispo e2 Jogar esse a5 Tá A5 Com a ideia de a4 Que ameaçou a4 E a3 Então lembra quando esse cavalo estiver em b3 Que você tem essas ideias na dragão E aí você ganha a casa b4 Pra colocar o cavalo Por que colocar o cavalo em b4? Porque a gente quer fazer d5 Na Ceciliana Dragão acelerada A ideia é fazer essa ruptura em algum momento Então eu fiz o d5 E aqui eu acho que eu resolvi os problemas Assim já Essa posição eu acho que o preto tá bem Né? Que o peão de e5 é um alvo Ele tem que se preocupar com c2 também Eu acho que a posição aqui Já conseguimos igualar Né? Essa posição eu acho que tá Tá bem boa pras pretas, né? Porque o Bispo dele ficou muito mal Olha, não tem casas Tem algumas debilidades também E aqui a f6 chegou bem Aqui o preto tem vantagem Com certeza É... 2x8 tá bom Eu acho que assim Aqui nesse momento talvez É... Se eu faço por exemplo Um lance de preparação aqui Né? Ao invés de jogar esse e5 Jogo por exemplo b6 Defendendo o peão de a5 Eu vou cair numa posição Com as mesmas vantagens Sem ter caído esse peão, né? Que no fim É... Esse peão Ele ficou com um peão a mais ali, né? Eu... Minhas peças bem colocadas As iniciativas Mas ele tinha esse peão a mais Em algum momento Tava me incomodando ali, né? É... Bom Depois foi indo E aqui eu recupero o peão Novamente Acho que o preto tá Tá com vantagem Eu tenho que tomar uns cuidados aqui Pra ele não avançar esses peões Né? Ele tem ali o 2 contra 1 H5 O crítico era tomar, né? Tomar, tomar Bispa H5 Torre G7 Cheque Vai cair o peão de H3 Não, talvez eu fique bem mesmo Nessa posição Mas na hora eu não tava muito seguro Disso Bom, e aí aqui já começou uma... Acho que aqui já começa A palhaçada já, né? Já começa O blitz total ali Não sei se deixei passar alguma coisa Cheque 2C2 Parece bom Bispa F2 Aí nesse momento aqui Eu joguei bispa F5 Que é bem ruim, né? Ele toma em Em B7 Mas Não sei se tem algo assim Muito melhor Talvez tomar mesmo E 2A2 Pra ganhar o peão de A4 Mas talvez seja Uma posição de De igualdade, assim, né? Que vai ser bem difícil Defender B7 E D3 Agora aqui como foi E aqui a pendurada mais absurda Torre A2 Ele tinha bispo B3 Ganhava Eu podia abandonar aqui já Mas Ele não jogou E aí Tivemos chances de novo E aqui começou a ter uns teminhas de mate, né? Torre G2 Aqui eu tinha Um descoberto direto Talvez Torre G3 Talvez fosse Mais forte Mais forte Mas enfim Aqui eu já Eu tentei dar esse mate Aqui O tempo tava caindo já Ele acabou Fazendo Qualquer lance aqui E levou o mate, né? Ele tinha que ter defendido Com o bispo F3 Ali Provavelmente meu tempo ia cair Mas enfim Ganhamos aí Essa confusão Aqui no final E teve alguns temas Bem interessantes Na abertura Meio jogo Aqui pra quem joga Esse tipo de posição Da Siciliana Dragão Chegamos a 2.268 de hate Então galera Se vocês Se você gostou Aqui desse novo episódio Aproveita pra deixar um like Deixa aí nos comentários O que você achou também E é isso Vamos encerrando por aqui E até o próximo Tchau